E aí galera, estão fazendo um teste de luzes aqui no mapa da Síria, testando as luzes do mapa da Síria à noite, vou pegar uma missão que já tem pronta aqui do F16, vou fazer teste de luzes aqui no mapa da Síria à noite, vamos ver se a qualidade está boa, principalmente porque o vídeo é 4K, então a imagem não pode estar estourada não, vamos ver aqui. Ah, tem um caminhãozinho ali e uns mancebo ali, vamos ver se a qualidade está boa. Essa missão não é minha, é a missão já pronta aqui no DCS, só estou testando as luzes aqui. Vê se a qualidade está boa. Se não está estourada, porque o vídeo é em 4K, a noite está visível, a qualidade está boa, as luzes não tem nada estourado. Só esses caras manobrar ali, o vídeo é curtinho, só estou testando as luzes aqui. Vai, Fê. Testando luzes aqui da Síria à noite, qualidade 4K. É até bom que eu vou ver se o vídeo não fica estourado. Beleza, achei que o cara não ia sair dali, não. Testando as luzes aqui no mapa da Síria. Com qualidade 4K. Espero que o vídeo preste, né? É só um teste rapidinho, pessoal. Só para ver se as luzes estão ok e se a noite aqui não está estourada. Voar com lua, nunca vi isso, filho. Esses pilotos aqui é louco. Ah, é uma camuflagem aqui, olha. Descei de Israel. Vamos seguir aqueles caras aqui, eu não sei para onde eles vão, mas o vídeo é rapidinho, pessoal. Estou testando as luzes aqui. Aham. Para onde eles estão indo. Estou testando as luzes aqui no mapa da Síria à noite. Com qualidade 4K. Para ver se não tem nada estourado. Ixi. E para ver se não está muito escuro. A lua ali. Esses pilotos aqui são doidos. Os caras voam com lua, filho. Aí é dar a colher de chá para o inimigo, como diz o outro. Fazer... Estou testando aqui luzes no mapa da Síria à noite. Para ver se a qualidade está boa. Principalmente se não está estourado e se não está escuro. Isso aqui é só um teste de luzes. Se eu chegar na cabeceira da pista ali, eu corto. Está tudo visível aí? Rapaz, que taxiamento longo, filho. Detesto esses caras que fazem isso. Eu já gosto de estar na cabeceira da pista. Já pula para a pista e voa. Rapidinho. Fazendo testes de luzes aqui no mapa da Síria à noite. Qualidade 4K. Para ver se não está estourado as luzes. E se não está escuro. Esse vídeo não vai ter edição. Vai direto para o YouTube. Vou parar aqui, filho. Não vou decolar com esses caras, não. Sei lá para o que eles vai, filho. E o cara já está lá na frente, olha. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Esqueça um teste mesmo. E a qualidade aí está boa? Se a qualidade ficou boa, se ficou ruim, a ideia é essa, testar. Dá um feedback aí, pessoal, para ver se o vídeo não está escuro. Onde que eu estava com o mouse aqui, está tudo visível. O céu está com lua? É possível que esse trem está escuro. Teste de luzes aqui no mapa da Síria à noite. Qualidade 4K. Espero que não fique escuro. Olha lá, eu acho que ele vai decolar. Eu não vou decolar, eu só vou parar ali. Está bom demais. Vai lá, pessoal. Pode subir. Pode subir. Já decolou, filho. Será que eu sou o ala desse aqui ou ele vai decolar? Vai não. Sou ala, não. Pai. Está escutando o motor? Será que eu sou o ala dele? Não, já decolou. Pode ir, parceiro. Não vou, não. Não vou, não. Vou entrar no IMIB. Isso aqui não é só um teste de luz. Ah, vai esperando que eu vou passar a madrugada voando. Desculpa aí, pessoal. Isso aqui é só um teste de luz aqui no mapa da Síria. Estou fazendo uma gravação em 4K. Essa missão aqui já faz parte do DCS. Ela não é minha, não. Espero que não esteja escuro. Espera aí, deixa eu sair aqui. Espero que o vídeo não tenha ficado escuro. Espero que o vídeo não tenha ficado escuro. Isso aqui é só um teste de luzes. Obrigado aí. Dá um feedback aqui, pessoal. Se não ficou escuro. E se a qualidade está boa. Obrigado. Fui.